Música Família, mais um dia de show, graças a Deus Hoje é 3, extrema de Minas Gerais Quando ela é pra classe A, depois a 3, os caras ficam 1 Tô acompanhando De lá ela sabe que o fim é triste Não é bagunça e vixe Fica ciente, coração não vou voltar Sabe que os drake Tenho o coração gelado Atividade Virou saudade, amor O forte abraço da geral de coração O amante, o amante Que Deus nos abençoe Nota a luz que nós atrai Que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida Ver se me erra, carai Tá preocupado comigo, não fode? Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo Eu recomendo Deus é mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo Eu recomendo Agora mais dois Vambora, vambora Bora, time Pode convocar o meu time Que valeu Agora vai ser só chulapada no game Aquilo Gbos Fraco, vai acompanhando ele Pra qual é o seu resultado aí, tá bom? Já vou escolher meu time desde já Tá desligado Não vai ser o Liverpool Não vai ser o Bayern Bayern Então você vai ver o resultado Liverpool e Bayern Chegamos no segundo, hein, família Aguarde que tá o aço Então já vi se morrer Então já vi se mover Salve, Didi, foi aí Agora a GR6 e dentro Juntamente com a Senhora Apresenta pra vocês E com vocês Joãozinho VT Olá, gente Pra geral Pouco e bongo família É, é É, é É, é É, é Tem o coração gelado Atividade Virou saudade Amor Sabe que os drag Tem o coração gelado Atividade Virou saudade Amor Nós toca O foguete já faz uma cota Bandida sabe Nós desenrola Toca, busca Sabe, agora é a rota Pra pegas gostosa De targueira De targueira no giro Na orla E as danada Que ele vê de bola Comemora Quase chora Com a fuga Que Deus nos bota Na quebra Vira cima de chata Os tempos Não se rebota Nada vai arrumar Nada vai arrumar Minimilí que a praça Concorda Esse que foi o final da história Os drag vai enar Os drag vai enar O DJ Poetinho O tempo que nós fazemos Ovinet Ei, eu quero Ei, eu quero Morra Você tá me levando Ovinet Pode conversar no crime Que nós quer a senha As perversidades lá Ela sabe que o fim é triste Não é bagunça em vixe Fica ciente Coração, não vou voltar Sabe que os drags têm o coração gelado A atividade virou saudade, amor Sabe que os drags têm o coração gelado